E eu desistiria da eternidade para te tocar Pois eu sei que você me sente de alguma maneira Você é o mais próximo do paraíso que jamais estarei E eu não quero ir para casa agora E tudo o que posso sentir é este momento E tudo o que posso respirar é a sua vida E mais cedo ou mais tarde isso se acaba Eu só não quero ficar sem você esta noite E eu não quero que o mundo me veja Porque eu não acho que eles entenderiam Quando tudo é feito para não durar Eu apenas quero que você saiba quem sou eu E você não pode lutar contra as lágrimas que não estão vindo Ou o momento de verdade em suas mentiras Quando tudo se parece como nos filmes Sim, você sangra apenas para saber que está viva E eu não quero que o mundo me veja Porque eu não acho que eles entenderiam Quando tudo é feito para não durar Eu apenas quero que você saiba quem sou eu E nós quero que você saiba que você está aqui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu não quero que o mundo me veja. Porque eu não acho que eles entenderiam. Quando tudo é feito para não durar. Eu apenas quero que você saiba quem sou eu. E eu não quero que o mundo me veja. Porque eu não acho que eles entenderiam. Quando tudo é feito para não durar. Eu apenas quero que você saiba quem sou eu. Eu apenas quero que você saiba quem sou eu. Eu apenas quero que você saiba quem sou eu. Eu apenas quero que você saiba quem sou eu.